Fala minha galera de Mulungu na Paraíba, aqui quem fala é João Vitor E olha só, todos os meus sucessos tocam aqui com Del Ferreira, tamo junto! Paixões excessivas, chocolate, álcool e cafeína E a maior delas não tá nessa lista Você, o vício mais difícil de perder Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição Sentimental, só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição Sentimental, você é o vício mais difícil de perder Recomendam botar o que te faz mal Feito quem tem pressão alta e tem que evitar o sal Me disseram que eu tenho paixões excessivas Chocolate, álcool e cafeína E a maior delas não tá nessa lista Você, o vício mais difícil de perder Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição Sentimental, só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição Sentimental, você é o vício mais difícil de perder